Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras! Está no ar, nesta belíssima quarta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Olha, a gente entende as dificuldades que os presidentes de clubes do Acre enfrentam para colocar um time em campo. Gasto de tudo quanto é lado. E não tem empresas, indústrias no Acre para bancar, para patrocinar esses clubes. Às vezes, o presidente tira do bolso. Afonso Alves, time pequeno, adirá. Lobinho do Vasco. Presidente Neto Alencar do Rio Branco. Já tirou do bolso, tira do bolso. Igor Cota, tira do bolso para manter o Maitá. E quando chega na hora do vamos ver, a indisciplina prejudica todo esse trabalho dos dirigentes dos clubes. Vou dar um exemplo. No jogo Vasco e o Maitá, o árbitro Fábio Santos expulsou cinco do Toro Vé de Guerra. Aí você me pergunta, Fábio Santos expulsou de graça. Por que ele mostrou vermelho para cinco integrantes do Maitá? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Árbitro não expulsa jogador de graça. Tem que haver um motivo. Lá na súmula, pega uma súmula de futebol, lá no local de ocorrências de cartões amarelos e vermelhos, que está escrito aqui no canto. motivo da expulsão, motivo do cartão vermelho, motivo do cartão amarelo. Está escrito lá. Pega uma súmula e veja. Entre na súmula e no jogo. Então, meu amigo, os jogadores são profissionais, pais de família. Tem que ter consciência na hora de abrir a boca para reclamar da arbitragem. Cinco foram expulsos do Maitá. Blog do Chico Pontes mostra agora os cinco motivos, Inclusive, o seu Fábio Santos registrou um boletim de ocorrência, registrou um BO na polícia contra a atitude, as palavras do massagista do Maitá. Veja aqui no blog o que tem na súmula do jogo. Para cada cartão vermelho que o árbitro aplica, tem um motivo. Veja agora, no blog do Chico Pontes, os cinco motivos que causaram a expulsão dos jogadores do Maitá contra o Vasco da Gama. Jogador número seis, o Eliton do Santos Silva ou Maitá, motivo do cartão vermelho. Dá ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa de bola. Calçar seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. Já tinha segundo cartão amarelo. Vladier Kaique Mendonça de Lima, Maitá, número dezoito, motivo da expulsão cartão vermelho. Por reclamar de maneira desrespeitosa e agressiva com a equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras. Vocês são um bando de ladrões quanto estão recebendo do Vasco da Gama. Bando de ladrões, fila da P.U.T.A. Motivo da expulsão do jogador Luiz Henrique Lima da Silva, número oito, do Maitá, o P.U.T.A. Cartão vermelho direto. Fui informado pelo meu assistente de número dois, senhor Jean Carlos Rodrigues da Silva, que o atleta acima mencionado ofendeu o atleta de número quatro, senhor Reginaldo Barbosa da Silva Júnior, da equipe do Vasco da Gama, com as seguintes palavras, nego safado, contra nós, tu joga pra porra, fila da P.U.T.A., causando o início de uma confusão generalizada. Cartão vermelho para meu, que Zedeck Rezende de Brito, técnico, que o Brito do Maitá. Cartão vermelho direto. Motivo da expulsão. Expulsei o treinador acima mencionado pelo seguinte motivo. Após o início de uma confusão generalizada, dirigiu-se para o árbitro principal, que aqui subscreve, proferindo as seguintes palavras. Traz. Tá. Vendo você, que é culpado disso, acontecem essas palhaçadas, por culpa sua. É isso que dá. Colocar árbitro covarde. Informo ainda, que o referido treinador, já tinha recebido o cartão amarelo, já tinha recebido o cartão amarelo, por excesso de reclamação. Cartão vermelho direto, para o massagista Alessandro José da Costa Maia, do Maitá. Motivo da expulsão. Expulsei o massagista acima mencionado, por reclamar de maneira ostensiva, ameaçar, injuriar, ofendendo a dignidade, e o decoro do árbitro, que aqui subscreve, proferindo as seguintes palavras. Você é um ladrão, filho da P.U.T.A. Vagabundo, toma cuidado, que eu sei onde tu mora. Fato presenciado, por quatro policiais, do batalhão de Operações Especial BOP e pela equipe de arbitragem, segue em anexo a esta súmula o boletim de ocorrência. Nesse caso, Fábio Santos registrou BO na polícia contra o massagista Alessandro José da Costa Maia, do Maitá. Então, assim, o blog do Chico Pontes mostrou na súmula do jogo Maitá e Vasco os cinco motivos dos cinco cartões vermelhos das cinco expulsões do time do Maitá pelo árbitro Fábio Santos de Santana. Esse aí, Fábio Santos de Santana, escudo CBF. Essa foto não é do blog, essa foto é do seu Manuel Façanha. Aí, ó, então, esse é o documento maior de um partido de futebol. A súmula tem que ter um motivo para o cartão amarelo, para o cartão vermelho, a expulsão direta. Aí, os motivos. Aí, um time prejudica o trabalho do dirigente. inclusive, o presidente Igo Cota soltou uma nota de repúdio contra o comportamento do Fábio Santos no jogo. O presidente pode ter suas razões. Ele não vai engolir uma situação dessa de graça, porque ele tem despesa, mas ele deve entender que uma atitude dessa dos seus jogadores prejudica o time. E outro detalhe, meu irmão, você que é presidente de clube, bote na sua cabeça que não existe lei. Vamos falar aqui para o presidente Igo Cota, pessoa de linha, presidente, não existe lei para vetar a árvore. Não existe artigo nenhum para vetar a árvore. árvore. Vá na lei Pelé, vá no regulamento do campeonato, vá no estatuto da federação, vá nos artigos do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vá lá nos artigos do TJD, Tribunal de Justiça Esportiva do Acre. Não existe lei, presidente. para punir árbitro, para vetar árbitro. Estou falando isso para o senhor como para qualquer outro dirigente. Então, eu acho que tem que haver o entendimento, todos estão no mesmo meio. Agora, o árbitro presidente do Maitá e dos demais clubes. É a maior autoridade de campo. Ele merece respeito. Do jeito que o jogador tem família, do jeito que o treinador tem família, que o dirigente de clube tem família, tem filho, tem esposa, o árbitro tem também. Ele merece respeito. Não podemos tirar isso do árbitro de futebol. E mais um detalhe, ele tem sim que obedecer as regras dentro das quatro linhas. Ele tem que agir com rigor, exigir respeito, seja de quem for. É minha modesta opinião nesse episódio de que cinco jogadores do Maitá foram expulsos pelo árbitro Fábio Santos. É um juiz de escudo CBF acostumado a pintar jogos série C, série D, competições nacionais, ele não vai expulsar ninguém de graça. Está na súmula os motivos das expulsões. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até já! do Chico do Chico do Chico Obrigado.